Ela é ruim para comer? Ela gosta dos bichinhos do mato, não é? Ela sempre vai lá ali no mato, ela vai ali, gente, ó. É pasta, ela gosta de comer bichinhos. Isso é bom, porque aqui, às vezes, pode aparecer escorpião, algum bichinho, ela come tudo. Então, ela protege a casa da dona Aurita. Ela é uma galinhazinha muito especial, que protege a casa, é a galinha de estimação da dona Aurita. Uma galinha também pode ser de estimação, se você criar desde Pintinho, com todo o amor do mundo. Então, e ela é de granja e é mansinha.